Em Sertãozinho, membros do Rotary Club e voluntários realizaram hoje o mutirão Abraça e APAI. O prédio recebeu vários reparos, pintura e muitas melhorias. Recentemente, a entidade foi alvo de criminosos. Rotary Club Sertãozinho Aparecida, muito gentilmente, sabendo das necessidades da APAI, nos procurou para ver o que é que nós tínhamos mais necessidade. Nós vimos a necessidade de reforma no prédio da APAI e convocamos esse mutirão que envolve pintores, envolve empresários que fez doação de materiais de construção, tintas, a Secretaria Municipal de Obras de Sertãozinho também que colaborou conosco. E hoje estamos aqui nessa função, nessa missão de ajudar a APAI na reforma do prédio. Às vezes a gente acha que a gente sofre, que a gente está num dia ruim, mas na verdade existem pessoas que estão muito pior que a gente. E a gente tendo a oportunidade de estar aqui, é a gente estar conhecendo outras realidades.